Isso não! Quem poderá me ajudar? É um Chapolin colorado! Não, não, não! Cigana Soraya, ao seu dispõe! Ah... Ei, pera! Menina, por que você tá chorando? Vai, chora pra mãe, vai! É que essa manhã, sabe? Acordei, né? Linda e bela, como sempre, assim... Aí eu fui tomar meu café da manhã E você acredita? Eu coloquei, assim, na minha tigela O meu cereal matinal Kellogg's E aí quando eu abri a geladeira Não tinha leite! Ah, é? É por isso? Ah, eu tenho um cereal ótimo pra te dar Sério? Para de frescura, menina, e... Segue o baile! Segue o baile! Segue o baile! Eu vou te dar um óculos, você quer um óculos? Sim! Eu vou te dar com os meus poderes mágicos Os meus poderes mágicos vão te dar Oh, meu Deus! Inacreditável, meu Deus! Eu tô pensando agora pra saber teus conselhos Isso é mágica! Exatamente! Transforma a minha vida! Vamos fazer uma mágica neles? Vocês vão dar like nesse vídeo! E se inscrever no canal! E compartilhar esse vídeo com os amigos ainda mais! Ainda mais! Se você quer comentar o seu conselho aqui embaixo Diz que a gente te aconselha no próximo vídeo Compartilha ele com os seus amigos! E a gente fica bem feliz que a gente faz o próximo vídeo, né? Porque a gente tem cinco filhos pra criar E a gente tá matando, bombando Mas a gente tá aqui pedindo pra você dar o seu like! A gente não volta com menos de um milhão de likes, hein? A gente faz milagre na frente de vocês E se inscreve lá nesse vídeo também! Vamos começar, gente! Amarul e Araújo Que isso, Horaia? Tem um amigo que cresceu comigo desde pequena E a gente começou a criar afeto E a gente gosta muito! Desde amigo até namorar Só que quando eu era pequena Não tinha meu pai presente Até que ele reapareceu E disse que esse menino É meu irmão Oi? Por quê? É desastre, filha! É tipo saber que o amor da tua vida É teu irmão Que eu sei o amor Gente, que novela mexicana Manda o roteiro disso daí Que é novela Só que a gente Se gosta muito, muito, muito Mães, muito Me help Cara! Não tô acreditando Faz um exame de DNA lá Pra ver se é isso aí mesmo Se você tiver, tipo, nove anos de idade Prove que ele não seja o amor da tua vida A gente é a vida, tá? Você vai ter muita amor da tua vida É, realmente Mas se você tem, sei lá Tipo, uns 20 Já sei lá Já namora Alguma coisa do tipo Ai, um negócio ficou pesado Eu tava planejando casamento A flor das flores Nossa, imagina! O que você faria? Eu não sou anergia! Chorar, né? Chora no moco! Fia, chora no baile! Chora no baile! E faz um DNA Vai que só, vai que o pai tá só tipo Ah, pegadinha do malandro Ah, ah, ah Não sei o que dizer, gente Esse conselho foi péssimo Não teria como dar um conselho de baile Próxima! Coisa séria Você namora pra nós Que nós nem temos nada Nós temos até Kim, eu sou do quarto ano na escola É a sessão? Tô precisando pra sessão Tô com essas ponta dupla aqui Ela de qual ano? Oitavo ano Sexto Quinto Quarto Sabia Kim, eu sou do quarto ano Certo! E tem um menino muito Mas, muito Mas, muito Mas, muito Muito gato Meu Deus! Leonardo da Vinci, não Ele vai do bórdio mesmo Ela tá falando de mim E é do quinto ano? Não era do quarto ano? Não é... Ele é do quinto ano É um bói mais velhinha Aaaaaaah Garanhão, hein? Só que ele é ex da minha amiga da sala E namorado de uma outra amiga minha da sala Qual a sua opinião? Hashtag Kim me ajuda Hashtag O que é que ele salva? Só pra avisar Eu tenho nove anos Hahahaha Chorei Então, meu anjo Meu bebezinho Minha coisinha mais linda Você não só disse Ele tem namorado Já começa o erro aí Cancela Ele já beija a outra boca Ou nem beija, né? Pela idade Vai parecer que eles namoram assim Tô namorando Tô namorando Tô namorando assim Tô namorando assim? Tô com nove anos? Com nove anos? Aquele papo de velho eu sabia Com nove anos? Ficava de boneca E o Carpinho Slot Eu não fazia nada mesmo Só que eu ia Então, filha Segue o baile Vamos lá, agora o conselho vai ser bom Aum A Diana Silva do Santo Silva Oi, Kim Primeiramente, me manda um beijo Por favor Beijo, Adriana Sua linda Que não deu uma passora Exatamente Me recusa Manda beijo desse tipo de gentinha aí Bom, eu tenho um menino Que eu já namorei com ele E ele já namorou minha melhor amiga E ele deixou ela E depois de meses Nós dois se acertamos E estamos devagarinha Mas só que eu dei um tempo Porque na igreja Ele fica cheio de papo Com a outra menina E eu fico muito brava Porque eu sou muito ciumenta E nas ruas Nas minhas costas Ele fica cheio de papo Com a minha ex-melhor amiga E eu falei Que eles já ficarão E na frente das pessoas E ele super grosso comigo E nós dois sozinhos Ele é super romântico Eu acho que ele Quer me fazer de boba Mas estou muito confusa Me ajuda por favor O que que eu faço? OBSERVAÇÃO Esse namoro que tive com ele Foi expandido Que barulho que foi esse Que você fez? Ela tá ali estupida De grande Então Ele trata a minha costa sozinha Mas ele é grosso com você Quando tá na frente das pessoas Fica de conversinha com os outros Outras trevas que eu não lembro Mano, se você já percebeu isso Por si só Você já percebeu Que é um traste Só falta o empurrão Só que você fala Rispa Você tá querendo que a gente Escreva na sua testa Que você é trouxa né Porque meu anjo Segue o baile hoje Porque você não tá prestando Vamos pro próximo Eduarda Cruz Oi Kim E Sorayda Se chamou de Sorayda Não fala mais comigo Provavelmente você não vai me responder Mas espero que você me responda Eu não vou responder Que desafio Eu me recuso Eu gosto de um menino Porque ele é muito fofo comigo E me elogio Faço piadas e no teatro Estamos no mesmo grupo Depois das férias Eu não vou mais ver ele Porque eu vou me mudar de horário Então decidi que vou fazer uma carta pra ele E entregar no último dia Só que depois disso Eu não sei o que fazer Tenho medo dele espalhar pros amigos Porque eu gosto dele Tenho medo que ele pare de falar comigo Se isso acontecer O que que eu faço? Hashtag Kim e Soray da Hell Eu não prestei atenção Eu prestei E ela vai ficar cega Não, mas eu quero poder aconselhar também Tá, então vai lá de novo Prestei atenção A few moments later Agora com a apresentação Eu não sei o que dizer Tá, qual que é o problema? Se ele acabar espalhando Você gosta dele? As pessoas gostam uma das outras Mas você gosta dele Ele é legal com você Ele é gente boa com você Ele é curioso com você Por que que ele seria babaca Nesse ponto De espalhar as coisas pros outros E você gosta dele Sem confiar nele E até um teste Se ele espalhar Não gosta de você Pé na bunda Pé na bunda Fala pro menino Só pra tudo que tem dentro Do seu coraçãozinho Porque se você não soltar Chega uma hora Que você vai se arrepender De não ter soltado Você ligou hoje pra todo mundo Você fala Querido meu anjo Então beleza Agora se eu tirar uma lavada Vou seguir minha vida Quem vive de passado É museu Porque eu não gosto de você Faz tempo Colar de beijo pra inveja Míli Cristine O que fazer quando sua família Não aceita a profissão Que você quer seguir No caso dela A Cris Nossa família não queria Que nós fôssemos ciganas Mas agora que a gente é quem Que eles querem Mamãe não queria que nós tivesse Canal no Youtube É não Pia que isso é verdade Minha mãe Meu sonho é que eu faço uma faculdade Hoje mamãe apoia Se você quer muito Seguir o seu sonho Você tem que seguir o seu sonho Exato Então se esforça muito Que a hora que ela vê Que você realmente quer Porque uma coisa É você chegar e falar Ai mãe quero ser atriz Ela não vai te levar a tom a sério Vai achar que você vai se frustrar Porque o pior medo Que os pais tem Geralmente não é de você Seguir o sonho errado É de você acabar se frustrando E principalmente na profissão De atriz, ator Que a gente chegou a fazer teatro A gente sabe como é que é O meio É um que você vai ouvir muito Não Você vai ter que se esforçar muito Pra conseguir ganhar dinheiro Sendo só ator É muito Muito difícil E é por isso que teus pais Têm medo provavelmente Então Mostra pra eles que você realmente quer Mas se esforça Esforça e mostra que realmente É o seu sonho Que também pode mudar O Rua Filmes está falando Uma coisa muito séria Presta atenção Desceu o Chagra Quem? Vou te dar um iPhone X Se ele chegar Faz um vídeo mostrando ele Coraçãozinho Ai tá bom Já tem que dividir Ai tem que dividir mesmo Ele falou que ainda falou a sua Ah é? Você pode consultar lá A caixa de correio Pra ver se já chegou o meu iPhone X Rua Rua você vai ver Eu tava me vindo a bola Isso é uma desgraça Sem não mandar outro iPhone X Em meia hora Na minha mão Qual que você vai fazer stars Se você vai estar usando iPhone X Eu presto mesmo Eu faço no anúncio de pele No espelho Eu falo gente olha esse iPhone Chegou meu iPhone já? Mas iludida que eu Quando a pessoa me mandar o i Eu já acho que a gente tá namorando A da Zé ou da Azli O que vocês quiserem Quem e o Soraya? O que eu faço? Eu gosto de um menino Mas a minha melhor amiga Também gosta E ele fala mal de mim pelas costas Mas meu amor por ele é louco Louca é você poxa Toma vergonha na tua cara né Como essa louca de amor Por um cara que fala mal de você Pelo amor de Deus Se valoriza? Vai passar um olho de perroba nessa cara Essa envergonha Pode ele passar O negócio do amor próprio não tá acontecendo aqui né E acabou É isso ai Fala mal dele também Hoje Se ele fala você pode falar E ai todo mundo fala mal E ai vira um caos mundial e guerra mundial Exatamente É isso que tu vai esquecer Exatamente Pai É amor Louca É o que eu não quero Pra nós Eu quero Fazer um xixizinho Vai ficar querendo Fala que é nos conselhos Eu tenho que aconselhar o pai Próximo conselho Vai ter que aguentar xixi ai A gente aguentou tanta porrada na vida Que eu xixi ai Sofia Soares Hashtag Soraya Volta Amei Tô aqui todo dia Agora toda semana Se deixar o canal vira meu Arroba Soraya Rosa Cuca Oi gente Vamos lá com nós Então gente Enquanto ela ninja Aproveita e se inscreve aqui no meu canal Arroba Soraya Rosa Cuca Eu manjo muito dos Dei É assim que se fala? Eu sou a chefe agora Se você não responder Eu demenso todos vocês aqui Por favor Kimberly Volta para o canal Ana Beatriz Tem aquela música lá Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Ana Beatriz Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Não cite meu nome Por favor Oi Ana Beatriz Me ajuda a entender a minha melhor amiga Todo dia ela gosta de um garoto diferente Um dia é o L Outro dia é o V Isso vive ocupando demais a cabeça dela Ela é minha amiga E eu quero ajudar ela Mas ela dificulta isso A amiga dela gosta cada dia de um Toda semana Eu sou da mesma coisa Eu sou da mesma coisa O importante é que uma hora Alguém vai ser recíproco com ela É o Léo continua na esperança Porque não dá pra pegar e chispar o Léo Entendeu? Porque é uma pessoa indecisiva Entendeu? Então é para isso que estou aqui Léo Pode me ligar quando você quiser Inclusive tem outra pessoa aqui Você acredita? Eu não aguento mais Mais um Tudo bem Soraita Tudo bem amanhã você Ruma hoje? Estão todos aconselhados? Então se você não está Comenta aqui embaixo O que você precisa da nossa ajuda Que no próximo vídeo Seu comentário pode aparecer aqui Um beijo Tchau Tchau